Olá, está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu analiso a letra de uma canção muito interessante de Arnaldo Antunes, Fora de Si. Também no programa de hoje as respostas do Povo nas Ruas e a música de Cláudio Lins. Eu volto já já. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Eu convido você para ouvir uma canção e para prestar atenção na letra dessa canção de Arnaldo Antunes. A música se chama Fora de Si. Preste atenção na letra, mas sem espírito gramaticóide, por favor. Com espírito aberto para tentar entender por que Antunes fez o que fez nas construções gramaticais, nas construções sintáticas que há na letra. Vamos lá. Eu fico louco, eu fico fora de ti. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico louco, depois eu saio daqui. Eu vá embora, eu fico fora de ti. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém, em mim. Eu fico louco, depois eu fico fora de ti. Eu fico louco, depois eu saio daqui. Eu vá embora, eu fico fora de ti. Eu fico louco, depois eu fico louco, depois eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém, em mim. Você ouviu aí a canção Fora de Si. E de saída, a partir do título, já a partir do título, a música já deixa a gente um pouco pensativo. Fora de si. Quem fora de si? Eu? Eu fico fora de? Eu fico fora de mim? Ou eu fico fora de si? Como é que é isso? Nós nos enganamos ou nós se enganamos? Vamos conversar seriamente a respeito disso. No padrão culto da língua, sabemos todos que os pronomes devem combinar. Eu fico fora de mim. O pronome mim combina com o pronome eu. Nós ficamos fora de nós. Ela ficou fora de si. O pronome si combina com o pronome ela e por aí vai. Eu me engano, nós nos enganamos, eles se enganam, eles se enganam e por aí vai. Padrão culto da língua é esse. Por que será que Arnaldo Antunes não respeitou, entre aspas, o paralelismo exigido pela norma culta, paralelismo entre os pronomes? Ou seja, por que será que lá pelas tantas a letra foi para uma construção aparentemente, entre aspas, errada? Eu fico fora de si, diz a letra. Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu já tratei superficialmente desse caso com o próprio Arnaldo Antunes, aqui no Nossa Língua Portuguesa, quando ele cá esteve, conversamos a respeito disso. E já, de certa forma, adiantamos o X da questão. Existe aí uma contaminação, no bom sentido, do contexto com as estruturas gramaticais e vice-versa. Se a letra diz, eu fico louco, a partir desse momento em que eu fico louco, eu começo a perder todos os nexos. E é óbvio que o nexo linguístico também vai nesse caldeirão, vai de embrulho. E aí, essa aparente forma errada, esse aparente desvio no emprego dos pronomes e no emprego da forma verbal, ficar, no caso fica, essa aparente desconexão explícita tem a ver com o contexto. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte, eu estou ficando louco. Se eu estou ficando louco, não raciocino mais e perco o nexo. E essa perda de nexo se estende à língua, se estende à sintaxe. É por isso que o Arnaldo trabalha desse jeito nessa letra. Eu fico. Note que a concordância ainda é adequada àquilo que a gramática normativa considera padrão. Eu fico louco. Depois, a letra começa a mostrar essa evolução, sim, evolução, do processo de normalidade para o processo de desarranjo mental, para o processo de desarranjo sintático consequente. Consequente no sentido de ser consequência de. É como se as frases perdessem a bússola e com isso a coerência e o paralelismo também fossem de embrulho. Desreguladas, essas frases ficam girando no ar. Aparentemente sem pé nem cabeça ou com o pé e a cabeça trocados. Vamos ver de novo o que diz a letra. Eu fica assim. Eu fica fora de mim. O pronome eu perde, obviamente, o verbo flexionado na primeira pessoa. Fico, passa a fica e por aí vai. Quer dizer, note, por favor, que no caso o poeta trabalha conscientemente com esses desvios. Ele usa a língua para aquilo que ele quer dizer. O código está a serviço dele. Para isso, ele precisa conhecer o código padrão e conhece. Não tenha a menor dúvida. Arnaldo Antunes nem se discute. É até bobagem dizer isso. Arnaldo conhece muitíssimo bem o código padrão e se vale do conhecimento do código padrão para desviar-se dele quando necessário, para que esse desvio produza algo artístico. Algo que tenha um efeito artístico bastante significativo no contexto. Então alguém vai perguntar, ele pode? Depende, ué. Depende daquilo que ele está fazendo. Se ele está fazendo arte, se ele está fazendo um texto poético, se ele está fazendo literatura, de certa forma, poesia, chame lá do jeito que você quiser. Ele pode muito bem valer-se desses desvios conscientes, muito conscientes, para atingir a sua finalidade artística. Vou repetir então. O que é que o Antunes quis fazer aqui? O que foi que ele quis fazer aqui? Ele quis mostrar como o desvio mental é acompanhado do desvio sintático, né? E por aí vai, ou seja, e vice-versa. Uma vez o Antunes também andou por essa linha, quando, isso já em parceria, compôs uma canção que fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, Beija Eu, e ele também, aqui no Nossa Língua Portuguesa, disse que a partir da fala da filha dele, fala adequada à idade, o pronome eu predomina em relação ao pronome átono, me, não é? Ele se valeu disso para mostrar determinada afetividade típica da criança e por aí vai. Afetividade que se coaduna com a linguagem, não é? Então, é preciso sempre ter cuidado com isso e não tratar disso como um mero desvio gramatical, um mero erro gramatical, como fez alguém numa prova, num vestibular, referindo-se a mestre Drummond, né? Que escreveu um poema antológico, aquele da pedra, tinha uma pedra no meio do caminho e alguém colocou esse trecho do Drummond num vestibular e perguntou qual era o erro, Deus do céu, né? Reduzir um poema desses a um simples erro, qual é o erro? Cruz credo, não há erro não, existe o uso do código para aquilo que se quer dizer. Num texto padrão, vou escrever assim? Não, nem o Arnaldo Antunes vai escrever assim, num texto padrão, num texto em que ele não queira dizer o que quis dizer nesse, não é? Vamos ouvir agora o resto da música para ver o que acontece. Fico um pouco, depois eu saio daqui Eu saio embora, eu fico fora de si Eu fico louco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Vamos ver então essa segunda parte. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui Eu vai embora, eu fico fora de si Eu fico oco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Devagar, hein? Eu já disse a você, devagar, para não pensar bobagem antes da hora. Essa letra é muito interessante e é preciso analisá-la com cuidado. Vamos ver. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui Como assim? A que se refere esse daqui? Você sabe que daqui é de, mas aqui, aqui é um advérbio, não é? Note que depois ele diz Eu vai embora, eu fico fora de si Esse daqui é o eu Para fora do qual ele sai e no qual ele fica só um pouco Você sabe que fora significa exteriormente, na parte externa, lugar diferente do da residência habitual Quando se diz, por exemplo, dormir fora, né? Entre tantas acepções, entre tantos sentidos que dão cor, que dão matiz, que dão uma certa corzinha ao sentido original que essa palavra tem, sentido de lugar exterior. Muito bem, esse advérbio aqui, daqui, aplicado à pessoa, aplicado ao eu, transmite a esse eu características de lugar. É como se o trecho, fico fora de si, pudesse ser lido também como dormir fora, fora do meu eu, fora de mim Como se fico um pouco em mim, parodiasse, fico um pouco em casa Percebeu? Ele fica, vai e volta Quer dizer, ele está consciente, senhor de si, depois já não está mais, e vai e sai e volta e por aí vai Constrói-se desse modo uma afinidade entre o estar em si e o estar em casa Pense na palavra casa com muitas acepções, muitas, não só a casa física, não, né? Note ainda que o verso eu fico fora de si retorna na passagem citada logo depois de eu vai embora O ir embora de si, formalizado pelo desvio de concordância, eu vai, é ficar fora de si O eu sai de si mesmo e deixa a casa vazia, sem ninguém em mim Lembra esse trecho? Sem ninguém em mim Mas esse mim não é eu Calma, não vá ter um torcicolo mental, não Você não vai apanhar de jeito nenhum, né? Esse camarada, esse eu Quando você estiver indo, ele estará voltando Ele deu a você só pistas falsas Ele deixa uma luzinha acesa e você acha que ele está em casa Ele começa a acertar o passo gramatical Eu fico oco E você já acha que ele achou a saída do labirinto Não se iluda A casa está vazia e o dono dela está errando por aí Com perdão do trocadilho, errando aí com todos os sentidos possíveis Desde o mais simplesinho, cometer erros, né? Até o outro errar, ser errante Andar sem rumo, andar a esmo, né? Andar pelo mundo, sem direção, sem rumo Longe, muito longe de casa Essa letra de Arnaldo Antunes é muito, muito inteligente Muito bem feita Mostra muitíssimo bem como é possível trabalhar e associar a questão da linguagem ao sentido Aquilo que se quer dizer O Antunes teve aí competência, muita competência para criar esse jogo Esses torneios todos, essas idas e vindas, né? Da conexão, da desconexão, vai, volta, fica E sempre ao lado disso está a sintaxe A sintaxe hora padrão, hora subvertida Subvertida de forma consciente Muito consciente para que se chegue ao objetivo básico Que é transmitir essa ideia da dificuldade que é encontrar-se Estar em si Manter-se no eu Manter-se em si É uma coisa muito difícil, todo mundo que já viveu um pouquinho Sabe que isso não é nada fácil E Mestre Antunes decifra isso Se é que ele decifra, se é que a intenção é decifrar Acho que nem é decifrar Ele quer mostrar, ele quer relatar Como essas idas e vindas se dão na vida de cada um O que ele mostra aí é perfeitamente compatível com a realidade de todos nós Mestre Antunes conseguiu aí nesse texto uma aula Uma grande aula de como trabalhar a linguagem para um determinado objetivo É isso Eu fico louco, eu fico fora de ti Eu fico assim, eu fico fora de mim Fomos às ruas perguntar ao povo o plural de uma determinada expressão Vamos ver o que ocorreu Devemos dizer usinas-pilotos ou usinas-piloto? Usinas-piloto Usinas-piloto Usinas-pilotos Usinas-piloto Usinas-piloto Pois é, se há uma coisa que eu não gosto de fazer aqui no Nossa Língua Portuguesa É dizer ao nosso telespectador que determinada coisa é confusa Determinada coisa é atrapalhada O telespectador não gosta disso Mas paciência, eu vou ser obrigado a dizer Qual é o caso de usina-piloto? Temos a palavra piloto Que funciona como adjetivo, como se fosse adjetivo piloto Que normalmente é substantivo Nesses casos, normalmente o que se faz é não flexionar esse substantivo que vira adjetivo A recomendação aí é dizer usinas-piloto Isso está, por exemplo, no manual do Estado de São Paulo, do Eduardo Martins Isso está em outras publicações E aí você diz, pronto, então tomo isso como referência e aplico o mesmo mecanismo para relâmpago Relâmpago que é um substantivo, não é? O relâmpago é aquela coisa que brilha no céu, naquele prenúncio de tempestade É uma coisa muito rápida Relâmpago é o nome daquilo Depois vira adjetivo ou se usa como adjetivo quando se diz que tal coisa é relâmpago Ou seja, é muito rápida, rápida como um relâmpago Só que aí a recomendação muda O que se recomenda é fazer o plural Comícios relâmpagos, sequestros relâmpagos e por aí vai A mesma coisa se diz em relação a fantasma E em relação a fantasma, na verdade, a coisa piora Por quê? Fantasma, que normalmente é um substantivo Pode se usar como adjetivo para indicar aquilo que é, mas não é Ou seja, é só na fachada Funcionário fantasma, empresa fantasma, conta fantasma e por aí vai A recomendação também é para o plural Recomendação nos manuais, nos dicionários e por aí vai O mais interessante, eu disse que a coisa piora com fantasma E por que piora? Porque o Aurélio, por exemplo, sugere que se coloque hífen Empresa fantasma, conta fantasma, funcionário fantasma Deve se colocar hífen Já outros recomendam que não se coloque hífen E o querido vocabulário ortográfico da língua portuguesa Da academia brasileira de letras Não se manifesta a respeito, não aparece nenhuma referência em relação a isso Não se citam esses termos, não se registram esses termos Não há nada disso Não se faz referência, por exemplo, ao valor adjetivo de fantasma E por aí vai Ficamos sempre naquela velha escuridão, naquela velha dúvida E agora o que fazer, o que vale, o que é padrão, o que é oficial Espera-se só que os examinadores por aí tenham bom senso E não entrem nesses territórios nebulosos Porque a confusão é inevitável Haverá sempre, nesses casos pelo menos Haverá sempre a possibilidade de dizer Mas fulano grafa sim, beltrano grafa assado E não se chega a consenso Voltando ao começo da conversa No caso de usina piloto De plano piloto e por aí vai Parece haver consenso em relação A não flexão da forma piloto Nesses casos usinas piloto Seria então a resposta E antes que eu me esqueça Há também um dicionário O Micaelis que registra Essas palavrinhas em que entra o elemento piloto Com um hífen Para complicar mais um pouco a situação Para você ver que mexer com grafia em português Ainda é uma coisa caótica Lamentavelmente falta alguém Falta um órgão Falta uma instituição que discipline isso Que regulamente isso E que acabe com essa verdadeira baderna Que é resolver esse tipo de questão Então vamos lá, vamos responder a questão Usina piloto Ficamos com usinas piloto Isso por exemplo aparece no Aurélio lá Dois gêneros e dois números Mas é sempre bom ficar com um pé na frente E um pé atrás É isso Eu vou chamar Cláudio Lins Ele vai cantar uma canção Chamada Falso De Lenine, Dudu Falcão e João Falcão Preste atenção na letra Há uma palavrinha que designa o ato de Depois nós vamos discutir a respeito da terminação dessa palavra E das possibilidades de outras De outras terminações que tenham o mesmo valor Vamos lá Pois é, a letra diz lá pelas tantas Contravenção à alma pelo dinheiro Tapeação à lábia do interesseiro Tapeação Ato de tapear Tapear você sabe Aparece nos dicionários É verbo usadíssimo no Brasil Ele quis me tapear Ele quis me enganar Quis me ludibriar Quis me passar para trás Quis me passar a perna Quis me fazer de bobo Muito bem O ato de tapear é tapeação Ou será que é tapeamento Será que existe tapeamento Como ato de tapear O Aurélio, por exemplo, não registra tapeamento Registra só tapeação Diz que é popular Que é ato ou efeito de tapear Agora, o vocabulário da academia Registra as duas formas Tapeação e tapeamento Essas confusões e terminações São normais E é preciso sempre certificar-se com documentos É preciso ir atrás de dicionários Do vocabulário Antes de achar que determinada forma Seja esquisita ou errada Por exemplo, eu tenho aqui O regulamento De um plano de capitalização Não vou dizer o nome desse plano Que diz assim Tarará, tarará No desfazimento Desfazimento do condomínio E aí você diz Desfazimento Está cheirando a coisa esquisita Os dicionários Registram fazimento Como, pura e simplesmente Como o ato de fazer O que é o fazimento? É o ato de fazer Não basta estar no dicionário É preciso que a palavra tenha uso Você já ouviu alguém dizer fazimento? Não, né? E se alguém disser Certamente vai causar Rebuliço Vai causar confusão Fazimento Muita gente vai até rir Mas a palavra está lá A palavra está registrada Às vezes temos Uma mesma terminação Para dois Para substantivos Que se referem a dois verbos Por exemplo, coação Uma vez eu escrevi um texto Na revista Cult A respeito disso Coação Que é o ato de coar E que é o ato de coagir Pois é Coagir, coação Coar, coação E até pode parecer surpresa isso Mas não é Só consultar os dicionários Para ver Então, antes de tomar Qualquer decisão Em relação às terminações Dos substantivos Que designam o ato de É bom lembrar Que muitas vezes Aquilo que nos parece errado Acaba aparecendo em documentos Em dicionários Em vocabulários Em textos consagrados E portanto, eu repito Antes de decidir Vale ou não vale Vamos ver Vamos consultar Vamos lá Para ter certeza Daquilo que se diz Voltando ao Cláudio Lins A canção que ele cantou Tapeação A lábia do interesseiro Tapeação aqui Ato de tapear Com esse sentido popular Muito comum no Brasil De enganar De passar para trás É isso Meu nome é Pedro Estou no terceiro colegial E tenho uma dúvida Professor Pascoal Um dia eu perguntei a uma garota Se ela queria namorar comigo Ela respondeu que não Só porque eu cometi Um erro de português Eu não entendi porquê O senhor pode me explicar? Ô Pedro Eu não sei se foi bom Ou se foi mal o negócio Você não ter conseguido Namorar essa moça Acho que ela é meio radical Ela é meio radical No que diz respeito A língua Ela acha que se o cidadão Não disser Não usar o verbo namorar De acordo com a regência Ultra padrão Então pronto Não serve para namorar Você certamente se livrou De alguém extremamente radical O que se diz Nos dicionários de regência É que o verbo Namorar Na construção originária É de fato transitivo direto Alguém namora alguém Eu namoro fulana Fulana me namora Você namora Joana Joana namora você E por aí vai No entanto é preciso levar em conta E isso está presente Nos dicionários de regência Por exemplo do Celso Luft É preciso levar em conta Que existe O fenômeno da contaminação Verbos de campo De mesmo campo semântico Ou seja Significado Verbos que pertencem Ao mesmo território semântico Tendem a contaminar-se No que diz respeito A regência Quer um exemplo? O verbo destacar Que é pronominal Quando dá a ideia De que alguém Se coloca em evidência Alguém se destaca Não é ele se destacou O verbo destacar Tende a contaminar O verbo sobressair Não é à toa Que todo mundo No uso comum Diz ele se sobressaiu Na regência padrão Na regência originária O que acontece? Não se deve usar o se Com o verbo sobressair Ele sobressaiu Ele se destacou Ele se destacou Mas é preciso entender O mecanismo Que leva o falante A empregar um verbo Com a regência do outro Que é outro Que é do mesmo Território semântico Do mesmo território De significado Isso ocorreu com o namorar Que certamente sofreu Influência de casar Namorar e casar Fazem parte do mesmo Território semântico Como alguém casa Ou se casa Tanto faz Com Ela casou com Ou ela se casou com Inevitável aí A contaminação De casar com namorar E o consequente uso Da preposição com Também com o verbo Namorar Eu não estou dizendo Que você pode fazer isso Na língua padrão No texto formal E por aí vai É melhor usar Como diz o próprio Luft É melhor usar A regência originária A construção originária Quando se trata De texto escrito Culto Em linguagem escrita Formal Culta Agora No bate-papo Deus do céu Será que essa moça Não foi muito exagerada Hein Pedro Não sei não Eu volto a dizer Eu não sei se pra você Foi um mau negócio O que você me diz Talvez Você esteja triste Porque a moça Não tenha topado Namorar Você Pra usar a regência Padrão Mas De outro lado Você se livrou De alguém Que leva Tudo 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 Ao pé da letra Então vamos deixar Tudo muito claro Na sintaxe Padrão 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 Namorar É transitivo Direto Alguém Namora Alguém Mas é preciso entender Que esse verbo Sofre influência De casar E acaba na língua Efetiva do dia a dia Sendo usado Com a preposição Com o que é Perfeitamente possível Nesse território Da linguagem Na língua Do dia a dia Não vejo Nenhum problema Nisso A coisa Real Remar contra a maré Dizer que não Dizer que não É remar contra a maré É isso Língua portuguesa Língua portuguesa